Olá, que a graça e a misericórdia, a paz do Senhor sejam sobre a sua vida em todo o tempo. Este é o nosso Segundas 18 e eu quero dar continuidade numa reflexão que começamos na semana passada sobre o fruto do Espírito. O apóstolo Paulo nos faz entender, e eu disse isto no Segundas 18 da semana passada, que o fruto do Espírito não é resultado do nosso esforço para sermos melhores, senão a própria operação do Espírito de Deus, gerando em nossa vida e reproduzindo em nossa vida a natureza de Deus. Quando ele escreve aos Gálatas, no capítulo de número 5, versículo de número 22, o apóstolo diz assim, mas o fruto do Espírito é amor. E ele dá sequência numa lista de virtudes que compõem em nós o fruto do Espírito manifestando a natureza de Deus em nossa vida. Qual o sentido bíblico da palavra amar? O que o apóstolo Paulo quer nos ensinar quando nos ensina ou quando nos mostra e manifesta que o amor aflora em nós o caráter de Deus? E é tão interessante perceber que a ausência de amor ou a interpretação equivocada da palavra, A distorção dos sentimentos relacionados ao amor se constitui num dos pecados que nós mais cometemos de maneira tão repetida e insistente. Pecamos por não amar, pecamos por não amar, pecamos por não amar, pecamos por não amar e não manifestar este amor em atos, em obras. Visto que o apóstolo João diz, filhinhos, amemos não de palavra nem de língua, mas por obras e em verdade. Pecamos por não amar, pecamos por não amar, pecamos por não amar, pecamos por dizermos que o que sentimos de maneira egoísta é amor. Porque todo sentimento que pensa na minha realização, mas não considera o bem-estar do outro, não é amor. É apenas narcisismo, obsessão, mas não é amor. No texto mais lindo de Paulo sobre o amor e um dos textos mais belos de toda a literatura universal, vamos chamar de o Salmo 23 do Novo Testamento. Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo de número 13, faz um interlúdio no seu discurso dos dons espirituais. Escreve e descreve o amor. E é incrível que no capítulo de número 12, Paulo está falando sobre a manifestação destes dons e a manifestação da unidade do corpo de Cristo, como sendo nós membros deste corpo. Já no capítulo de número 14, Paulo fala sobre a supremacia do dom da profecia em relação aos demais dons. Mas no capítulo de número 13, ele abre um refrão para dizer que nem os dons sublimes do Espírito manifestados e descritos pelo próprio apóstolo no capítulo 12, nem o dom da profecia, o maior de todos os dons ou das glossolálias, línguas estranhas como nós conhecemos, por mais sublimes que sejam, sem o amor, diz Paulo, para nada serve. Ele diz, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, para nada me serviria. Paulo está dizendo que o conhecimento da linguística, da semântica, da etimologia, ainda que eu fale vários idiomas e ainda que eu esboce a minha mais profunda espiritualidade em línguas estranhas, sem amor não fazem sentido, não revelam Deus. Paulo diz, ainda que eu tivesse o conhecimento de toda a ciência, ainda que eu tivesse o poder do conhecimento e pelo conhecimento eu pudesse compungir e atrair os homens. E ele diz, ainda que eu conhecesse todos os mistérios e ainda que a minha fé atinja a expectativa ou a perspectiva da fé do tamanho de um grão de mostarda que move montanha de um lado para o outro lado, diz Paulo, sem o amor, nada seria. Qual importância o apóstolo Paulo dá ao amor na prática e na experiência da vida cristã? E ele diz, ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna em projetos sociais e eu desenvolvesse ações que mudassem a vida das pessoas, se isso não for movido pelo amor, será apenas a expressão da minha vaidade? Será filantropia vazia? Ainda que eu sacrificasse o meu próprio corpo, sem a expressão desse amor, seria religiosismo barato? Mártir, sem causa? Na linguagem de Paulo, o grande segredo, a grande virtude, a grande expectativa, ou como diria Santo Agostinho, a mãe de todas as virtudes, é o amor. Mas, como esse amor se manifesta, o que de fato é amar, à luz das Sagradas Escrituras, devo começar te dizendo que o amor vai além de um sentimento, o amor é um princípio ativo que nos compunge a agir em direção do ser e da causa amada. O Senhor Jesus declara que o amor só pode ser vivido e ele só pode ser pleno se ele se manifestar em três vertentes. Mateus 22, 38, Jesus diz, Primeiro, Amarais ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Então, o amor não é um sentimento alienado. O amor não está nos contos das mil e uma noites, não está na obsessão desenfreada, descabida, sem sentido, dos escritos novelescos. O amor envolve entendimento e então Jesus diz, o segundo nível do amor é amar a si mesmo, porque ele diz, Amarais ao teu próximo como a ti mesmo. Antes de amar ao próximo, eu preciso praticar amor por mim, porque quem não consegue se amar, não terá condição de amar a outrem. E então amarais ao teu próximo. Então, o amor não é um sentimento, o amor é um entendimento que se manifesta em forma de emoções. Mas essas emoções se traduzem em ações, porque amor sem ação é falácia, é mera poesia, na melhor das hipóteses. Este é o nosso segundo às 18. O amor não é reciprocidade, porque quem ama de fato, não espera, não depende, não precisa ser amado. E não confunda, saia do romantismo barato que as novelas nos venderam. O amor é a prática, é a ação, é a expressão de Deus. em nós. Então, Paulo diz que a primeira manifestação do fruto do Espírito é o amor. E é incrível que Paulo diz, o amor é maior que a fé. A fé que salva. O amor é maior que a esperança. A esperança que nos mantém vivos passarão a fé e a esperança, mas o amor permanece. Linguagem do apóstolo Paulo. Eu devo entender e eu preciso entender que o amor é a maior comprovação da minha espiritualidade. não. Chega de línguas, chega de profecias, chega de pregações extraordinárias, chega de eventos espetaculares para expressar que eu sou um homem no plano de Deus. Na linguagem de João, a maior expressão da minha espiritualidade é o amor. Ele diz, filhinhos, amêmonos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E aquele que não ama não conhece a Deus porque Deus é amor. Não importa o que eu e você façamos na expressão da nossa religiosidade, na manifestação da nossa espiritualidade, se o amor não for o grande mentor dos nossos atos. É apenas religiosismo alienado, barato, fanático. Manifestação da minha vaidade. É preciso compreender que o amor é o maior fruto, a maior revelação do discipulado de Cristo operando em minha vida. João 13, 35, diz, nisto sereis meus discípulos, o mundo saberá que sois meus discípulos quando vos amardes uns aos outros. Ah, os púlpitos estão cheios de bons sermões. A internet está carregada de bons mentores, de bons orientadores, de bons instrutores do sucesso, da conquista, do progresso, da riqueza. mas o amor não se ensina, o amor se aprende na experiência. Ninguém pode ser mestre do amor senão o próprio Deus que é amor e o meu discipulado cristão é revelado quando eu coloco este amor em ação. Praticando a experiência, a virtude do amor. O apóstolo Paulo diz aos efésios no capítulo 3, versículo 17 a 19 que o amor é tão sublime, ele é tão espetacular que ele vê os defeitos, mas se concentra nas virtudes. Olha o que Paulo diz. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que estando arraigados e fundados em amor, poder-lhes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o cumprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento para que sejais cheios do pleroma de Deus, da plenitude de Deus. Não há conhecimento da largura, da profundidade, da altura, da grandeza, da capacidade, das coisas espirituais. Se o amor de Cristo não estiver habitando em meu coração, se o amor de Cristo não estiver sendo revelado em mim pelos meus atos, as virtudes do caráter de Cristo não são revelados em mim sem manifestação do amor. Nada do que eu faça disse Paulo aos Coríntios sem o amor representará nada no mundo espiritual. João capítulo de número 15 versículo de número 12 o Senhor Jesus diz assim para nós o meu mandamento é este que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Ora, 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 Jesus quer que nós amemos uns aos outros de maneira tão sacrificial? Ora, mas nós não estamos dispostos a sacrificar em nome da religião? Não estamos dispostos a sacrificar em nome da religiosidade e em nome da espiritualidade? Então Jesus está dizendo se sacrifiquem pelo amor. Daí Paulo dizer aos romanos o amor seja não fingido amemo-nos cordialmente uns aos outros. Amar cordialmente é dar ao outro a primazia, dar ao outro o cuidado necessário, dar ao outro o zelo e a proteção envolvidos. Pedro diz capítulo 1 versículo 22 que nós devemos nos amar ardentemente preferindo-nos em honra uns aos outros. Ora, eu vou encerrar esse segundo às 18 num ambiente tão agradável. eu me afastei um pouco da pequena cachoeira porque ela estava interferindo na minha voz e eu gostaria de fazê-los ouvi-la para que vocês entendam que o amor flui tão naturalmente como o rio e ele revela a natureza de Deus em nós. Paulo diz aos coríntios no capítulo 13 que a fé causa da nossa salvação não é maior do que o amor a esperança a força motriz que nos mantém caminhando numa direção não é maior do que o amor a profecia o mais sublime de todos os dons não é maior do que o amor as línguas estranhas as glossolálias as manifestações de uma espiritualidade extraordinária sem o amor diz Paulo de nada servem a ciência a riqueza o poder a capacidade de comunicar sem o amor de nada de nada servem e Paulo nos ensina que o amor é uma viagem o amor é um caminho de modo que ele diz assim vos ensinarei um caminho mais excelente amar é caminhar neste segunda às 18 comece esta viagem trilhe o caminho do amor pratique experimente e não espere que o tal a tal mereça porque o amor não é uma oferta do mérito o amor é a manifestação da virtude e do caráter de Deus em nós compartilhe este vídeo marque alguém coloque em prática e vamos viver o caminho do amor Deus abençoe